Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News E como prometido, eu queria deixar vocês atualizados sobre o lançamento do Ragnarok Mobile Eternal Love Lembrando que essa não é a versão da Tencent E lembrando também que não é o lançamento global ainda Eu vou falar sobre o lançamento dele do Sudeste Asiático Então, como vai vir a língua em inglês, muita gente vai querer jogar Então, eu reuni algumas informações e vou passar aqui pra vocês, belezinha? Então, vamos lá! Primeiramente, amanhã vai ter um Closed Beta fechado pra 50 mil pessoas Então, o pessoal que fez o pré-registro e tal, tá cadastrado Eles mandaram uma mensagem pra 50 mil pessoas poderem participar desse Closed Beta O jogo vai abrir oficialmente dia 31 desse mês Então, 20 de outubro amanhã, Closed Beta, dia 31 de outubro vai ser um Open Beta Então, todo mundo vai poder entrar e jogar Creio eu que o jogo não vai ter, não vai precisar de VPN, não vai ter IP Block, né? Porque os outros Ragnaroks, o da China e o da Coreia, nenhum deles tem A gente pode jogar ali sem VPN, tranquilinho Então, o desenvolvedor do jogo, o Sr. Xing, falou que na versão Sudeste Asia vai ter os episódios 1.0 e 2.0 Que é Pets e Amantes e Glaster Helm Vai haverá 10 empregos, além de toneladas de conteúdo Pra manter o pessoal engajado E o Guild vs Guild só vai vir um mês depois, né? Creio eu que não adianta fazer a Guild vs Guild, todo mundo upando, né? Então, daqui a um mês, já vai ter um pessoal mais upado Só pra vocês terem uma noção da popularidade do Ragnarok Eles colocaram uma meta ali de 1 milhão de pré-registros E já passou de mais de 1.200.000 A página deles no Facebook já conta com mais de 600.000 pessoas Então, vocês viram que o negócio aí vai bombar, né? Vai estar lotado rapidinho Aí você chega pra mim e me pergunta Vale a pena jogar isso daqui ou melhor esperar a versão global? Lembrando, mais uma vez, essa aqui é a versão Sudeste Asiática Pra o pessoal não ficar me perguntando Eu acho que vale a pena jogar Porque a gente não tem nenhuma previsão de quanto que vai ser o global Pelo menos eu vou jogar Porque eu quero muito trazer uma série desse jogo aqui pra vocês Aliás, eu já comecei uma série jogando no coreano mesmo De tão ansioso que eu tava pra jogar Eu vou deixar aí na descrição pra você que não viu Já tem alguns vídeos ali legais do Ragnarok Eu vou jogar porque eu quero muito trazer a série pra vocês Mas se você tiver paciência em esperar o global Eu acho que saindo a versão em inglês Pro global talvez não demore muito Mas como eles não divulgaram, não falaram nada Não falaram nem como é que vai ser o global Porque pode ser que eles lancem na Europa E depois na América Ou se eles já vão lançar logo de vez Europa e América Então isso daí é uma coisa que a gente tem que esperar Não tem jeito O desenvolvedor não falou nada a respeito disso daí Já tá um alvoroso danado por conta desse lançamento do Sudeste Asiático Por conta de vir a versão em inglês, né? Então vamos ter que aguardar aí Então já que não tem data nenhuma Eu vou jogar nessa do Sudeste Asiático Vai tá em inglês, vai tá mais tranquilinho aí pra gente tá testando Bom, vale ressaltar que ele não é um jogo tão pesado Eu falo em questão de pedir hardware Você não vai precisar de um celular aí tão parrudo pra tá rodando ele Mas vai precisar de espaço A versão que eu tava jogando, a coreana Ela tava pesando cerca de 3.2 GB Então esse era o tamanho total na versão coreana Não sei como é que vai vir essa daí Talvez não venha tão grande Mas eu creio eu que vai pesar aí cerca de uns 2,5 GB Então ele pode ser grande no tamanho Mas ele não é tão pesado Pelo menos nos meus testes Ele rodou tranquilinho Sem precisar de um celular aí muito top Então um celular aí com pelo menos 2 GB de RAM Um Snapdragon da linha 600 ali Que ele já roda tranquilinho Bom galera, esse foi o máximo de informação Que eu coletei a respeito do lançamento do Ragnarok Na versão Sudeste Asiática Já vai vir em inglês, já dá pra gente tá testando Só recapitulando aqui Amanhã vai ter um Closed Beta pra 50 mil pessoas Que fizeram o pré-registro E receberam uma mensagem aí pra participar do Closed Beta Dia 31 é o lançamento oficial Todo mundo já vai poder testar Creio eu que não vai precisar de VPN Porque a versão coreana e chinesa não precisa Então a gente já vai poder estar jogando tranquilinho Como eu disse, eu quero muito trazer uma série do game Já fiz alguns vídeos Mas vou trazer a versão em inglês Lançamento global A gente não tem previsão nenhuma a respeito disso aí Quero muito trazer uma série desse jogo aí pra vocês Eu sou fanzaço de Ragnarok Joguei muitos anos a versão PC E essa versão mobile não deixa a desejar em nada Cara, tá muito boa também Espero que vocês tenham gostado demais desse Droid RPG News Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixe seus comentários Porque aqui você ganha muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu